Bike magrela, como queira chamar a bicicleta, é o principal meio de transporte para muita gente. E de 2014 para cá, pedalar virou moda. E hoje é um dos esportes mais praticados pelos brasileiros. E por proporcionar diversos benefícios para a saúde física, mental e também para a estética, a bicicleta vem ganhando muitos adeptos. E uma das formas de chamar a atenção para a importância da atividade física é a realização de eventos como a Copa Norte de Mountain Bike, que será realizada no município de Linhares. O mountain bike hoje é um dos esportes mais praticados, perdendo praticamente para o futebol ainda. E a gente promove o evento com o intuito de promover atividade física para os atletas de rendimento, manter o ritmo, a gente também é atleta, já foi atleta por vários anos, e a gente tem aí meio que amor pelo esporte. E também com o intuito de difundir, de criar novos adeptos, trazer mais pessoas para dentro do cenário do mountain bike, para esse estilo de vida que é as pedaladas aí com a bike. Em Linhares será realizada a segunda etapa do campeonato no dia 3 de julho. Já a terceira e última etapa será no mês de outubro no município de Aracruz, onde serão apresentados os campeões do ranking. Para quem tem interesse, é bom ficar esperto, viu? As inscrições já começaram e vão até o dia 31 de junho. Mais de 100 pessoas, entre atletas profissionais e amadores, do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, já garantiram suas vagas. Hoje, 70% a 60% dos participantes são o público amador. Inclusive, estamos criando aí uma novidade para o evento de Linhares, que é a categoria turismo. Nós temos três segmentos de atletas de categorias, que é a categoria pró, voltada mais para profissionais, com um percurso de 65 quilômetros. Teremos também a categoria esporte, que vão ser seis categorias por faixa etária, que é o percurso menor, com 35 quilômetros. E o percurso turismo, onde não há competição. As pessoas são duas categorias, masculino e feminino, e existe só como se fosse um passeio mesmo. O pessoal tem a satisfação de poder participar do evento, para desfrutar de toda a estrutura do evento, e estar participando sem ter que estar competindo, disputando. Marcelo, que é o organizador do evento, faz questões de convidar os linhaenses. Convido todos os atletas de Linhares e região, para estar participando com a gente, uma satisfação enorme. A gente veio de São Mateus, já está trabalhando há bastante tempo no município, no intuito de fazer o melhor, um evento bacana, um dia de reunião entre os amigos apaixonados pela bike. E os pontos de inscrição são na Caja São José, na Velociclo, Onibike e Teambike, são os pontos de inscrição aqui em Linhares. E pode ser feito também pelo site www.suainscrição.com, as inscrições para a prova.